Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins e Herman Benjamin, tomaram posse nos cargos de diretor-geral e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Com o fim do mandato de dois anos, à frente da Direção-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ministro João Otávio de Noronha entregou o cargo para o ministro Humberto Martins. Eu recebo como uma missão. A escola tem o seu lema e o seu compromisso com a formação e aperfeiçoamento dos magistrados brasileiros. Nós estamos a serviço do jurisdicionado, mas sobretudo da cidadania. Os dois ministros foram eleitos no dia 29 de setembro pelo plenário do STJ, que reúne todos os ministros da corte e tem competência para julgar questões administrativas. O ministro João Otávio de Noronha fez uma boa avaliação dos dois anos que ficou na Direção-Geral da Infam. Eu acredito que nós cumprimos grande parte da missão que havíamos proposto. Nós mudamos a filosofia, transformamos o pensamento da escola não mais ser uma escola de evento, mas escola verdadeira de formação, de aperfeiçoamento. Vale lembrar que os ministros não vão se afastar das atividades aqui no STJ. Tanto o ministro Humberto Martins quanto o Herman Benjamin continuam na primeira sessão, na segunda turma e na corte especial.